Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma maquiagem do estilo coreano. Vou me arriscar aqui, peguei algumas inspirações, algumas diquinhas e vou tentar reproduzir o que eu já pesquisei nessas maquiagens coreanas. Eles preferem uma imagem mais leve e natural, tudo diferente da gente, né, brasileira. E também ela gosta também mais delicado e sem contornos fortes. Totalmente, gente, diferente das maquiagens brasileiras, né? A gente gosta de rebocão, de contorno forte, blush patati-patatá, aquela coisa toda. Eles são totalmente ao contrário da gente, tá? O blush deles são diferentes também na parte de aplicar. Por quê? A gente aplica na diagonal, né, o nosso blush. Eles não, eles aplicam o blush dele somente na maçã aqui do rosto, tá? E as cores de blush que eles mais usam são a corzinhas mais claras e na corzinha de pêssego também, tá? Então, é isso. Isso foi alguma inspiraçãozinha que eu peguei, algumas dicas que eu peguei. E vamos lá. Eu vou começar pela pele, sobrancelha, normal, igual eu sempre faço. E depois eu vou pra parte dos olhos, tá? Porque como é uma maquiagem mais leve, os olhos também mais leves, não vai fazer tanta lambança na minha pele. Então, eu já posso estar com a pele pronta sem problema nenhum. A minha pele já tá hidratada, então agora eu vou vir com o primer. Vou usar esse primer aqui da Belly Angel, que é um primer fix, gel fixador de make. Eu vou pegar ele com uma... com uma espatulazinha, porque eu não vou tacar o dedo aqui nele. Prontinho, ó. Agora eu vou vir pra sobrancelha. Na sobrancelha eu vou usar aqui o meu quarteto da Max Love, que é o meu de guerra. Reparei também que na sobrancelha delas, né, as sobrancelhas são mais suaves, levinhas, nada muito marcadão. Então, assim, vou tentar fazer uma coisa mais leve aqui. Vou usar o tonzinho de marrom, que eu sempre uso mesmo, que é o tom mais escuro, porque a minha sobrancelha, ela é bem escura, tá? Bom, agora eu vou pra pele aqui, gente. Antes da base, eu vou aplicar esse corretivo da Ruby Rose aqui, que ele tem alto cobertura, sabe? Só pra me dar uma iminizada nessas minhas olheiras, que eu tenho demais. E depois eu vou vir com a base, tá? A base que eu vou usar é essa aqui da Boca Rosa, porque eu amo demais a cobertura dela e, sem falar da base, que é muito top. Pronto, eu já apliquei a base. O corretivo, eu vou usar esse aqui da Visela, tá? Que ele é um tonzinho mais claro, então eu vou aplicar ele na intenção mais de fazer um iluminado aqui, mais suave aqui, gente. Da Max Love, que eu vou usar com a esponjinha queijo. Pronto, gente. Contorno, como eu falei pra vocês, elas gostam de contorno mais levinho. Então eu vou usar esse daqui, porque é o único que eu tenho. Vou fazer um contorno bem leve. Bem levezinho aqui, porque elas não gostam do contorno. No nariz, eu já vi que elas costumam fazer o contorno bem assim, sabe? Pegando aqui a sobrancelha com o final do nariz. Pronto, vai ficar assim, bem leve. Bom, gente, agora a gente vai vir pra parte dos olhos, tá? Nos olhos, o que que rola? Eu vou pegar a minha paletinha da Ruby Rose, vou pegar um tonzinho mais alaranjado, que é esse meu tom aqui, ó, que eu uso pra caramba, sabe? E vou aplicar, vou usar um pixelzinho assim, tipo língua de gato por aí, pra esfumar. E vou aplicar ele aqui assim, marcando o meu côncavo. Com o pincelzinho lápis mais grossinho, com a mesma sombra, eu vou vir aplicando aqui assim, ó, no fundo, pra dar uma escurecidinha nessa parte aqui. Que a gente vai fazer um delineado aqui também. Pincel também de coisa, eu vou aplicar aqui, mas só aqui no cantinho dos olhos. E com essa paleta aqui, ó, da Miss Rosé, eu vou usar esse glitter aqui, ó, clarinho, e vou aplicar um pouquinho aqui em cima. Vou ver se eu consigo pegar com a cor. Era pra ter ido menos glitter, gente, mas vai ficar assim mesmo. E vou aplicar também um pouquinho aqui embaixo aqui, ó, no comecinho de que eu não apliquei aquela sombra, sabe? Ver se eu consigo aplicar aqui. Pronto, ó, já fiz outro olho. E com o douradinho, eu peguei, coloquei um pouquinho aqui no cantinho. E assim, o glitter daqui de cima, gente, acabou ficando bastante. Era pra ficar bem mais suave, sabe? Mas eu gostei do resultado. Vai ficar assim mesmo. Agora a gente vai pra parte do delineado. O delineado deles são bem diferentes do nosso. O da gente faz bem inclinadão, assim, que é aquele gatinho mesmo. O deles são mais tombado mesmo, tá? Bem mais pra baixo. Então, eu vou tentar fazer aqui e seja o que Deus quiser, né? Porque é totalmente diferente do que a gente faz. O delineado ficou bem fininho, tá? Porque como eu tenho a pálpebra gordinha, não vai ficar legal. Eu confesso que eu gostei, assim. Então, ele ficou bem fininho e pequenininho. Agora eu vou vir máscara de cílios 4D da Bela Femi. Tá? Agora eu vou vir pra parte do blush. O blush que eu vou usar vai ser um tonzinho mais claro, então, de rosa. Vou usar esse daqui, ó. Iluminador pra finalizar, gente. Vou usar essa paleta aqui, ó. Da Ruby Rose mesmo. Ela é bem antiguinha. Vou pegar esse tonzinho mais claro aqui, ó. Bem suave, com o dedo mesmo, ó. E eu vou vir passando aqui. Eu vou usar o Lip Tint Tropic da Ruby Rose, tá? Porque eles usam bastante Lip Tint. Bem assim no centro. A água termal, que eu esqueci. Uma bruma, né? Só pra tirar esse aspecto de pó. E aí Gente, ó. O resultado final da maquiagem ficou assim. Eu confesso que eu amei. Uma maquiagem que eu faria com certeza. Simplesmente apaixonada. Vou deixar aqui no cantinho da tela a inspiração que eu peguei, tá? Pra eu poder fazer essa make. Porque quando eu vi, eu simplesmente amei. E detalhe. Eles também têm essas bolsinhas aqui, ó. Que eles dão, sabe? Que a gente também tem. Aqui, né? A gente brasileira no Brasil é feio. É quando a gente tá colheira. Aquela coisa toda. A gente tenta tirar sempre essas bolsinhas. Lá na Coreia, não. É charme pra eles. E elas usam ainda pra usar, assim, como maquiagem. Pra fazer destaque mesmo. Vou deixar algumas inspirações na tela pra vocês. E eu amei demais, sabe? Eu acho muito fofinho. Essa noite, como eu não dormi tão bem, assim. Tô com os olhos um pouco inchadinho. E eu amei, olha. Ficou fofo. Ficou fofo. Ficou fofo.